Bonde guerreiro, o bonde da paz Tenta contra a liberdade, violência nunca mais Faz a tua cara e não deixa pra depois Esse é o bonde sinistro, esquadrão do funk 2 DJ, espanca ladrão Bonde guerreiro, o bonde da paz Tenta contra a liberdade, violência nunca mais Faz a tua cara, demorou bonde por mais E Paulo dos 70, meu barriga da margar O bonde que impera pode crer que somos nós Todos aqui dentro tem temor a nossa voz O grito de guerra eu agora vou mandar Demorou, demorou, quero ouvir, vamo lá O, o é o lado ar O México 70 não dá mole pra ninguém A favela da margar, troca o mal pelo bem O parque de taru é o bonde do amor Aterrorizando o bonde, esse sabe botar terror Os bad boys da comporta nunca ficarão pra trás Chegarão logo formando, provando que são capaz De fortes ideias e de fortes ideais Provando que o respeito amigo nunca é demais Quero ver rapaziada sem miséria, sem ter dó Se chavando no salão, pro baile ficar melhor Fazendo o clima do amor, o bonde da união Gritando pra freiboisada, é a cara do ladão Fodeu, bonde guerreiro, o bonde da paz Senta contra a liberdade, violência nunca mais Faz a sua cara de moro, bonde fuma O que é que Paulo dos 70 e eu barriga da margar Vai, cobra cega, doença ruim que fura Cavando o próprio buraco na ruína vai ficar Procurar sempre uma brecha pra poder arrumar treta É melhor tu ir na flecha, enviado do capeta Para de neurose, amigo, tu ficou bolado A mente já tá confusa e o pensamento enrolado Nessa nova letra falo do bonde e do mal Formado de vacilões e sempre correndo pau Formando no bonde, já queda cotovelada Ovelha negra do baile merece tomar porrada Sai da minha frente que eu não quero me exaltar E no embalo do funk vamos juntos balançar Se tu vacilar comigo, vacilou com o baile inteiro Porque sou considerado por milhares de funkeiros Agora, amigos, eu tenho que falar O nosso bonde é sinistro, eu digo É ruim de derrubar, fudeu Bonde guerreiro, o bonde da paz Senta contra a liberdade, violência nunca mais Faz a sua cara de morro, bonde comar E Paulo dos setenta E meu barriga dá magá Virada da mente, mandei todo o meu conceito Certo ou errado, acho que fiz o direito Consideração é a cara do ladrão Humildade é praticada por quem tem bom coração Consagrado na maldita, virou rei no esquadrão Rapaziada, responsa, grave isso de coração Se liga nessa responsa que agora eu vou mandar Lado B é lado B, lado A é lado A Vou mandar um salve de responsabilidade Para os manos de fé, é cem por cento humildade O Dom de Maquinho O Mano, o Bal, o Jacob, o Chiquinho Alemão, o Tique, o Dedê, o Suvina e o Renatinho Quero ver no baile quem tem a voz mais possante No grito de guerra e no invalo do funk Tudo é lado A junto, tudo é lado B Eu sou barriga da maga e tô botando pra fuder Bonde guerreiro, o bonde da paz Tenta contra a liberdade, violência nunca mais Faz a sua cara, demorou, bonde formar Bonde de Paulo dos setenta E eu barriga da maga Bonde guerreiro, o bonde da paz Tenta contra a liberdade, violência nunca mais Faz a sua cara, demorou, bonde formar Com Miquei Paulo dos setenta E eu barriga da maga Com Miquei Paulo dos setenta E eu barriga da maga Com Miquei Paulo dos setenta E eu barriga da maga Valeu DJ